O pai do menino tem fé que ele vai se recuperar e que logo, logo estará em casa com a família. Movida em cima da fé. Meu filho depende de orações e só Deus para estar dando o refrigério para ele agora nesse momento. Rafael Rodrigues de Oliveira, de 8 anos, estava brincando num balanço improvisado pela avó quando a corda enrolou no pescoço dele. Minha mãe fez um balanço para eles de corda, amarrou a corda lá na área e amarrou num pedacinho de pau. E ali ele sentava e balançava. Eu recebi a ligação do meu irmão mais novo dizendo que era para mim correr para o cais porque havia acontecido um negócio com o Rafael. O menino teve cinco paradas cardíacas, mas foi estabilizado. O menino continua internado numa unidade de terapia intensiva aqui no UGOL. Ele respira com a ajuda de aparelhos e está sedado. O estado de saúde dele é considerado grave, mas a família diz que ele reagiu. O que a gente consegue, uma informaçãozinha aqui, outra ali, é que ele está reagindo a algumas medicações. Já está tendo alguma melhora, sim. Mesmo nesse momento difícil, a família ainda tem que desmentir boatos. Um grupo estaria usando o nome do Rafael para pedir doações. Eu venho aqui através da reportagem avisar que não estamos precisando de doações. O que a gente precisa é de oração. Essa é a única doação que a gente quer de todos. Oração pela recuperação do meu filho. Então, se alguém estiver usando o nome do Rafael, pedindo algum tipo, em quantia de dinheiro, em doações de alimentos, ou qualquer coisa que seja, isso não é verdade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.